Olá, bem-vindo, é um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou fazer uma dada com esse frisador aqui, ó. Margarida Imperial. Eu vou usar os três tamanhos, ó. PMG. Eu vou usar 6P, 5M e 5G. Eu trouxe frisado pra adiantar. Isso pra cada flor que eu fizer aqui, né, que é essa quantidade. Eu vou usar o arame galvanizado número 16. Eu usei o próprio frisador pra fazer o molde, risquei com essa parte maior, ó. Ele encolhe muito na hora que frisa, principalmente quando o EVA é fino. Então, todos eles eu usei o próprio frisador. A folha eu usei o próprio frisador também. Vou usar esse aqui, ó, o frisador do crisântano. E a sépala será essa aqui, ó. E vamos dar início a montagem do nosso trabalho. Eu vou fazer um pequeno gancho aqui. Vou iniciar pelas menorzinhas aqui, ó. Aqui, ó. E eu pressiono assim, ó. Pra colar aqui e não ficar aparecendo o arame. Agora eu venho com o restante das pequenas aqui. Então, eu não vou passar por aqui. Depois eu vou fazer um pequeno gancho. Vamos lá. Ó, ficando assim, agora eu vou pras médias, né? E vou fazer o mesmo procedimento aqui. Eu vou intercalando aqui pra ela ficar volumosa, com a margarida bonita, volumosa. Margarida, não, isso aqui é uma dália, né? O frisador aqui é frisador de margarida. Aí o processo é o mesmo, eu vou colando aqui, ó, intercalando. Na hora que eu terminar as médias, eu passo pras grandes, né? As maiores. Margarida, não, isso aqui é uma dália. Margarida, não, isso aqui é uma dália. Margarida, não, isso aqui é uma dália. Vou colocar a cepa lá. Já deu um probleminha aqui, mas eu coloco assim mesmo. Não vai atrapagar em nada aqui, não. Agora vamos fazer o acabamento, né? Com a fita floral verde. Vou colocar duas folhas. Essas folhas foram aramadas com arame floral verde. Dizem o arame floral verde número 22 pra aramá-las. Então foram todas aramadas com esse arame. Olha só que lindo que ficou, ó. Depois nós vamos dar uma pinturazinha aqui. Agora pra fazer o botão aqui, né, semi-aberto, eu vou usar só esses aqui, ó. O sistema é o mesmo. Vou usar só esses menores aqui. O sistema é o mesmo. Esse EVA é o EVA verde exército e eu pintei na anilina amarela, mergulhei na anilina amarela. Agora eu faço o acabamento com a fita floral verde aqui também. E coloco folhas, duas folhas, assim como eu coloquei na outra. Eu faço um pequeno gancho, né, pra fixar mais na argila. Ó, então ficou assim. Agora eu vou fazer uma pintura aqui, né? Com anilina, só pra dar uma corzinha aqui. borrifei álcool aqui, ó, isso aqui é álcool doméstico mesmo, né? Só que ele é 96 graus. E eu vou pegar a tinta anilina amarela e vou jogar um pouquinho de anilina aqui, ó. Só nas pontas aqui das pétalas aqui, ó. Só pra dar um leve tom amarelado aqui, ó. Ó, e ficou assim, ó. Um leve tom de amarelo. Ela vai espalhar um pouco mais agora. O mesmo eu vou fazer nesse aqui, ó. Ó, então finalizei com a serragem aqui, ó. Serragem verde, né? Pintada de verde. E... Assim ficou o nosso trabalho finalizado. Ó, linda, linda, linda essas flores, né? Ficaram maravilhosas, ó. E esse aqui é ideal pra você vender, né? Nos dias de finados. Um vasinho desse aqui tem uma boa saída. É muito vendável mesmo. É, você já pode começar a fazer, né? Guardando pras vendas de finados, ó. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Você que tá chegando no canal. Se é a primeira vez que gostou, se inscreva. Gratidão. Todos vocês que viram esse vídeo até aqui. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.